Quero chamar sua atenção para essa reportagem, até pelo aspecto da curiosidade, da informação, não é? A Umbanda é uma religião e aconteceu na cidade de Limeira pela primeira vez a comemoração do dia da Umbanda. Eu confesso que eu nunca havia feito uma reportagem em um ritual de Umbanda, nunca tive oportunidade de fazer reportagem em terreiro de Umbanda, não é? Eu como repórter, na minha profissão de jornalista, eu tenho contato com os mais variados assuntos. E esse é um assunto curioso, um assunto intrigante, a cidade de Limeira sediando este encontro do dia da Umbanda. Eu fui até o Jardim Santo André, até o ginásio do Jardim Santo André, onde aconteceu este encontro neste sábado. Aconteceu hoje esse encontro da Umbanda. Eu vou mostrar para você momentos impressionantes da reportagem, em um deles, quando há a incorporação, né? Eles chamam de incorporação, o momento aí que os pais de santo, que as mães de santo recebem estas entidades, e o momento em que os pais de santo incorporados conversam comigo. Até confesso que na minha carreira como jornalista, como repórter, eu nunca havia entrevistado uma entidade. porque eu não conversei com o pai de santo, não conversei com a mãe de santo, conversei com aquelas entidades que eles incorporaram. É algo curioso, intrigante, e eu quero chamar a sua atenção para acompanhar comigo esta reportagem. Você conhece? A gente ouve falar de Umbanda, mas não sabe como é que é? Eu também não conhecia. E vou mostrar para você agora esta reportagem especial. Aconteceu em Limeira o Dia da Umbanda. Veja comigo em cima do fato. O Dia da Umbanda está sendo comemorado aqui no ginásio do Jardim Santo André, em Limeira. Pela primeira vez, representantes da Umbanda, de Limeira e da região, se encontram aqui para este ritual. E nós vamos conhecer um pouco nos detalhes do que é um ritual de Umbanda e de que maneira este Dia da Umbanda está sendo comemorado com o Agostinho, que é integrante do movimento Umbandista de Limeira, não é? E nesse dia participa da organização deste evento que acontece aqui no Jardim Santo André. E pela primeira vez, um encontro como este aqui em Limeira, não é Agostinho? Isso. É a primeira vez que a gente faz um encontro grande de vários terreiros e que está vindo aqui. Não só a Umbanda, como o Tocando Umbré também tem presente aqui. É importante a gente explicar, assim como a missa para o católico, culto para o evangélico. O que está acontecendo agora aqui é um ritual da Umbanda. Da Umbanda. É uma sessão que a gente chama de Umbanda, onde vem alguns espíritos e se manifestam nos médios. Agostinho, você pode nos mostrar aqui esse altar que vocês confeccionaram aqui? É Congal. Como chama? Congal. O Congal. Congal. Seria similar ao altar. Exatamente. E qual é o significado dos símbolos destas frutas colocadas aqui? Qual o significado de tudo isso? A questão é, aqui a gente tem os caboclos, que são essas duas entidades laterais. Aí um caboclo, aqui outro caboclo. E eles recebem a parte de frutas, porque eles são da terra, são da mata. Então eles se alimentam, eles tiram a energia das frutas. Aí seria o que? Oferendas que vocês fazem aí? Oferendas. Seria uma oferenda. Daí a gente tem... Aqui o que é que seria um pedaço de pão? É pudim, um tipo de pudim. Eu não sei exatamente o nome dele. Também é uma oferenda? Também é uma oferenda. Aí aqui desse outro lado? Aí nessa parte aqui, a gente tem os pretos velhos. Que foi a segunda entidade que desceu na Umbanda. Primeiro vieram os caboclos e depois os pretos velhos. Aqui representa os pretos e pretas velhas que vem a origem africana. É porque a gente ouve muito falar, né? Na Umbanda, do preto velho, o preto velho é uma entidade da Umbanda, então? É uma entidade da Umbanda. Específica da Umbanda. Ele não desce nem na mesa branca e nem no candomblé. E no caso, os umbandistas, eles incorporam o preto velho? Incorporam o preto velho. E como se dá essa incorporação? Quem são os escolhidos para essa incorporação? Aí eu falo que é o Oxalá que escolhe a gente. A gente não escolhe. Eles que escolhem a gente. São escolhidos. Agora, nesse momento, a gente está defumando o Congal e todas as pessoas com as más energias irem embora. Aqui é uma defumação, então? Uma defumação que ele está fazendo. Vamos caminhar aqui para esse outro lado, onde há a percussão. E esses são os famosos atabaques, não é? Os atabaques. É o pessoal da Umbanda. Para se energizar, a gente dança, canta. E o atabaque faz essa união entre o espiritual e o humano nosso. É tudo da origem africana. De origem africana. O atabaque vem do candomblé, de origem africana. Ali a gente tem alguma cultura que vem da origem índia. Então aqui é o momento da entoação desses cânticos. São os cânticos da Umbanda, não é? Da Umbanda. Como se fosse na igreja católica o coral, só que aqui a gente usa muito o atabaque. É o grupo musical, como se fosse o coral da Umbanda. Não, praticamente, uma das partes mais importantes do ritual. Sem eles não tem o resto. Sem essa parte musical não tem como fazer o ritual. Não tem. O ritual se completa com eles. E aqui no meio do ginásio começa agora o ritual da Umbanda. É, eu quero agradecer ao Agostinho aí que deu as explicações, tá? A respeito dos simbolismos aí, dizendo o que é que significam os símbolos, os momentos do ritual. Agora, é impressionante o momento da incorporação, né? Estou dizendo aqui, eu nunca tinha visto uma incorporação. Então, eu vou mostrar para você uma reportagem jornalística intrigante, curiosa, né? De como é o momento da incorporação. As pessoas que vão lá para tomar os passes. Você vai ver na sequência aí os detalhes do dia da Umbanda. A comemoração que aconteceu em Limeira, no ginásio do Jardim Santo André. 6h39, 6h da tarde e 39 minutos. Valendo aí uma lancha MP3 player. Caixa de som para você que ligar agora no 3404 4010. Tem alguém na linha aí? Alô? Alô, Gagina, tudo bem? Tudo bem, quem fala? É Carmosina. Fala Carmosina, tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, como é que estão as coisas aí neste sábado aí, Carmosina? Tudo bom. Você já tinha visto um ritual de Umbanda? Não, eu estou vendo aí agora com você. Você está vendo pela primeira vez? É, pela primeira vez. Então, fica com a televisão ligada aí que eu vou mostrar... E tem bastante, né? Eu vou mostrar a incorporação e o momento que os pais de santo recebem as entidades. Você vai ver na sequência aí. É, eu falo tudo em voz diferente, né? É, curioso. Você vai ver muitas pessoas... Aliás, eu acho que na televisão, eu não me lembro de ter visto uma reportagem, não vou dizer que nunca foi mostrada, mas não me lembro de ter visto uma reportagem... Eu também nunca vi. É, com tantos detalhes como os que nós vamos mostrar nessa reportagem aí. Tudo bem. Então, obrigado pela sua ligação. Está concorrendo ao nosso prêmio do programa de hoje, às 6 da tarde, 40 minutos, 6 e 40.